Você vai conhecer agora a história da garota Sara. Sara tem 7 meses de idade. Morava com a mãe no interior do estado de Itaporanga da Ajuda, sem as mínimas condições para criar um filho, até que uma tia esteve lá e viu as condições da garota e a trouxe para Aracaju. Daí, nós do Cidade Alerta fomos acionados e agora você conhece a história. Põe na tela. Olha, nós vamos contar a história da Sara. A Sarinha tem 7 meses de idade e um problema de saúde a resolver. A mãe dela resolveu, então, chamar a nossa equipe de reportagem para relatar o problema. Isso aqui no umbigo, o que é? A gente não sabe informar que ela já nasceu assim. Aí, todas as vezes que ela chora, piora mais, entendeu? E eu estive no interior para visitar a minha sobrinha. Eu sou tia da menina. E minha sobrinha estava passando pela dificuldade, muita coisa, estava passando fome. Cheguei lá, a comida da menina foi um pouco de leite misturado com água. Minha sobrinha já estava com 3 dias que não tomava água. Ah, então, não é sua filha, Sara. É filha da sua sobrinha que você resolveu trazer para aqui para tomar as providências. Ela pediu para eu trazer a criança porque, no momento, ela não tinha condições de criar e até se estabilizar, né? E a criança está passando necessidade. Eu não trabalho. Eu queria pedir às mães que tivessem um bom coração para me ajudar, assim, em fralda, que ela está precisando de fralda, leite, massa e um médico para dar uma olhada nesse meio. Nessa questão do médico, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai encaminhar ela, vamos ligar para a Secretaria da Saúde, aqui para o posto do Bugio, que fica mais próximo daqui. Aliás, o Santos Dumont fica mais próximo aqui de vocês, tá bom? Agora, quanto ao pedido, ela está precisando de roupinha, fralda, alimentação? Tá, tá. Ela já ganhou bastante roupinha, agora não tem massa, não tem leite. E eu queria pedir às mães que tivessem um andajazinho, que doasse para ela, porque ela tem sete e meizinho, ela não engateia, ela não se senta. E a mãe dela de onde? Que cidade? A mãe dela estava morando em Itaporanga. E Itaporanga, que bem pertinho, né? E ela é esperta, não é, Sara? Antes, fala contigo. Pois é, gente, essa é a situação da Sara, sete meses. A mãe dela mora no interior, lá em Itaporanga da Ajuda, não tinha condições de criar. A tia chegou lá e viu todo aquele problema, não é? Todo aquele problema, a criança sem alimentação, com esse problema de saúde, resolve trazer para Aracaju e acionar o Cidade Alerta, né? Porque o Cidade Alerta é o programa da TV Segipano. Aliás, aqui na casa é ligado assim direto aqui, olha só o Diego aí, no balanço geral aqui pela manhã, a turma já amanhece ligada no Canal 8. Obrigado por vocês. E vamos tentar aí fazer alguma coisa pela pequena Sara. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Douglas Magalhães, Cidade Alerta, Segip. Olha, através do assessor da Secretaria Municipal da Saúde, nós já vamos encaminhar a Sara lá para o posto do Almirante Tamandaré, viu, dona Francis? Nós estaremos aí amanhã para fazer esse encaminhamento. Agora, quanto ao outro problema que ela está sem alimentação. Quando eu estive lá, tinha apenas um pouquinho de cremogema e leite, apenas isso, para a garota Sara. Se você puder fazer uma doação, ela mora na rua Serafim Bonfim, número 75, ali na ponte que liga Santos Dumont ao Bugio. Bem próximo à ponte, é ligando ao Bugio. Bom, agora eu vou ao intervalo.